Oi pessoal, eu vim lançar na McDonald's e o presente que está dando na McDonald's é... Oh, que bom! Vamos já abrir! Próximo! O que foi ali foi? O que foi? O que foi que ele fez? O nome dele é Zangro Zangro, olha o nome dele Oi, o nome dele é Zangro 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 Também veio a comida Eu já comi o hambúrguer e a batata por aqui É frijarante Ainda tem mais batata Ainda tem mais batata Ainda também tem mais batata Ainda tem mais batata Aquilo é sério Como ele já fez? Ainda tem mais batata Eu já tive que dificil E agora vamos ver o Papai Noel, tchau, até o próximo vídeo e não se esqueça de dar um like, se inscreve no canal, eu estou esperando, tchau.